Bota uma coisa na cabeça, queridão, queridão. A sua autopercepção tem a ver com o seu nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, relativamente proporcional. Está gostando desse vídeo? Então deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Por que o autoconhecimento, por que o desenvolvimento pessoal é inerente, é necessário, é essencial para a felicidade, para a bem-aventurança, para a autorealização, para a plenitude de vida? Por quê? Porque eu vou me dar conta dos meus pontos cegos, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu devo potencializar, onde eu estou, para onde eu vou. Então toda a minha direção de vida, a minha atitude de vida é definida pela minha autopercepção, que é fruto do meu autoconhecimento. O aprimoramento dessa comunicação intrapessoal vai confrontar você com as suas falhas, o que é muito bom. Por que, Tânia? Porque a falha é o casulo, a falha é o condicionamento. Então se eu não elimino a falha, eu não cresço. Se eu não elimino a falha, eu não evoluo. E a evolução e o crescimento são necessidades emocionais humanas. Aquilo que na natureza não cresce é cortado fora, morre. Então a pessoa que não cresce, que não evolui, morre por dentro. Muitas pessoas, por exemplo, mudam de carreira, por quê? Porque elas percebem que chegaram onde podia chegar, não tem como evoluir. Aí o cara muda de carreira, porque ele não aguenta ficar naquela situação em que ele não evolui. Então eu não consigo transformar aquilo que eu não conheço. Então identificar falhas é absolutamente necessário para que eu possa transformar. Eu não transformo aquilo que eu não conheço. O que a gente precisa aprender quando a gente fala de desenvolvimento pessoal? A gente precisa se apaixonar pelo processo, entendeu? Essa história de desenvolvimento... Por que as pessoas são enganadas? Porque as pessoas não querem viver o processo, elas querem uma mágica. Elas acham que o processo é demorado, que o processo é doloroso, que o processo leva tempo. O prazeroso é o processo, gente. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, é um processo eterno. Enquanto eu estou vivo, eu estou me desenvolvendo. Enquanto eu estou vivo, eu estou sabendo um pouco mais de mim. Enquanto eu estou vivo, eu estou aprendendo um pouco mais de mim. Assim é a vida.